São só palavras e o que eu sinto não mudará Tudo o que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer de mim Irreais, espetá-te a desvelar Tudo o que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer de mim Irreais, espetá-te a desvelar Desvelar Não há paz, tudo o que quer de mim Especial Tudo o que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer de mim Irreais, espetá-te a desvelar Desvelar Não há paz, tudo o que quer de mim Irreais, espetá-te a desvelar Não há paz, tudo o que quer de mim Irreais, espetá-te a desvelar Tudo o que quer de mim Irreais, espetá-te a desvelar Irreais, espetá-te a desvelar Irreais, espetá-te a desvelar Não há paz, tudo o que quer de mim Irreais, espetá-te a desvelar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL